O sistema Geoobras que você conhece está passando por um processo de inovação. Pelas mãos da equipe dos servidores das Secretarias de Controle Externo de Obras e Infraestrutura e de Tecnologia da Informação do TCE de Mato Grosso. Essa ferramenta que já auxilia os gestores para melhor prestação de contas das obras e serviços públicos de engenharia está ganhando novas funcionalidades. Tudo para facilitar o dia a dia da gestão pública quando o assunto for obras. Logo logo as novas opções de acesso ao público externo vão dar mais suporte de qualidade para o planejamento e controle do que é público. A aba Projeto Básico é uma das inovações que faz parte do novo Geoobras. Aqui podem ser inseridos os documentos da obra ou serviço de engenharia, ou seja, a garantia do planejamento eficiente do projeto que está sendo executado. O TCE de Mato Grosso quer continuar colaborando na orientação da administração pública para que aquela obra feita com dinheiro público na sua cidade seja concluída, respeitando todos os critérios previstos na lei. É inovação e controle externo caminhando juntos para a melhor prestação de serviços à sociedade. Vem aí o novo Geoobras. Vem aí o novo Geoobras. Vem aí o novo Geoobras.